Um terreno usado para plantação é alvo de reclamação no Jardim Anhanguera, na zona leste de Ribeirão. A poeira que invade as casas é o principal problema. Em plena selva de pedra, há um pedaço da zona rural preservado. O grande terreno fica entre o Educandário, Jardim Cadacaã e Jardim Anhanguera. E é neste último bairro que a população é mais afetada. Tratores fazem o arado da terra, que neste ano aconteceu em agosto. Chama a atenção que esse trabalho acontece onde passa a fiação elétrica da CPFL. Vídeos feitos por moradores mostram a poeira que invade as casas. Aqui são casas, moram pessoas aqui. Pessoas de idade, criança, animal. Olha o que essas pessoas estão fazendo. Isso aqui já faz mais de duas semanas que está acontecendo. Quando tem vento, a situação fica ainda pior. A moradora fez o registro da nuvem de terra levantada durante uma ventania. Faz anos, porque todo ano praticamente tem um plantio aqui. E assim, a gente entende que necessitamos de alimento, mas aqui é dentro da área urbana, dentro da cidade. Então a gente que mora aqui sofre com a seca, né, ainda mais não choveu, né, então a gente está sofrendo muito. Esta moradora conta que já tentou contato com o rapaz responsável pela plantação, mas não houve diálogo. O trator estava passando aqui no rumo da nossa casa e ele veio com a caminhonete. E eu dei sinal, vários sinais para ele parar aqui. Ele viu eu dando sinal, aí ele veio para o meu lado, eu falei, vai parar, vou pedir para ele. Por favor, mas eu jogo uma água, pelo menos aqui na beirada, né? Nada, ele passou em frente de mim, desceu e foi embora. A situação chegou num ponto tão crítico que já há moradores querendo ir embora do bairro. E casas já foram colocadas à venda. É o caso desta aqui, na rua Antônia Carrara Orlandini. A casa é da Maria de Lourdes, que mora aqui há 11 anos, mas não aguenta mais ficar por aqui, Maria de Lourdes. Conta para a gente por que você quer ir embora. Sim. Um dos motivos onde eu relatei, né, as fotos, as filmagens que eu mandei, que é o pó. Só que dessa vez foi muito intenso o pó. Então, eles passam com o trator, sem respeito nenhum com os moradores, não sou só eu que reclamo. Todos os moradores daqui estão sofrendo com isso, né? O fato da respiração, eu mesma fiquei com o nariz sangrando, passei mal, tive febre, dor de garganta, porque eu sou alérgica. E como eu, eu acho que todas as pessoas, muitas pessoas aqui são, né? E depois tem o fato da limpeza da casa, né? O que a gente gasta de água, o nervoso que a gente passa, né? De ficar limpando a casa, você acaba de limpar, parece que jogaram terra dentro da nossa casa. Na época da chuva, a poeira perde espaço para outros problemas. Existe o mato, o mato que cresce e vem os bichos, vem cobra, vem sapo, vem rato. Na minha casa, eu já precisei matar uma cobra. Ali na frente, uma vez, tinha uma cobra, e cobra grande, cobra venenosa. Esta advogada ambientalista explica que o dono da terra pode plantar no local como aquele, desde que tenha autorização. Como se trata, por exemplo, lá existe uma linha de transmissão de energia, provavelmente ele tem uma autorização junto à companhia de energia e também junto aos órgãos ambientais. Então, é imprescindível que se faça essa verificação. Ele tendo essa licença, ele tendo essa autorização de cultivo naquela área, não existe muito o que fazer. A especialista defende o diálogo entre as partes para resolver o problema. Esse é o grande desafio da urbanização, né? Fazer uma urbanização próxima de áreas agricultáveis é o grande desafio. Como conseguir conciliar tudo, porque existem os direitos dos dois lados, o direito à habitação e o direito de ir e vir dessas pessoas que residem no entorno, e também tem o direito do proprietário da terra, né? De fazer o seu cultivo e de produzir. Então, eu acho que são desafios que precisam, na verdade, ser discutidos pela comunidade para que a gente possa chegar num denominador comum, que fique bom para ambas as partes. O terreno mostrado aí na reportagem pertence à Fundação Educandário, que em nota disse que ele está arrendado a terceiros para a produção de soja e que os arrendatários são integralmente responsáveis pelas atividades no local, inclusive pelos tratores que trabalham para preparar o solo para o plantio. Já a Prefeitura afirmou que técnicos da Secretaria do Meio Ambiente irão ao endereço mencionado para identificar a área citada e, posteriormente, serão analisadas as condições do local para, então, tomar as providências. A CPFL não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações sobre esse assunto. Gislene? André, que situação difícil para esses vizinhos, né? O pior que acontece há tantos anos e nada é feito para resolver. Quem fala mais com a gente é o engenheiro civil Anderson Manzoli. Manzoli é uma terra produtiva no meio da cidade, paga IPTU mais barato em Ribeirão Preto. Isso motiva a existência desses vazios urbanos? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Realmente, o problema dos vazios urbanos sempre incomodou toda a população. Na verdade, o que acontece é que muitas dessas áreas, desses vazios, eles não pagam o IPTU. Eles acabam pagando o ITR, que é o Imposto Rural, que ele é mais barato. E por que uma área rural pode ficar dentro da cidade? Porque, veja, o que define se o imposto vai ser rural ou se o imposto vai ser o IPTU é não só a sua localização, mas a que se destina. Então, se o proprietário da área estiver fazendo qualquer tipo de plantação, o que acontece é que ele consegue, em vez de pagar o IPTU, ele consegue pagar o ITR, que, por ser mais barato, às vezes é um incentivador para ele deixar como está. A advogada explicou na matéria que há um conflito de direitos, ou seja, não há uma solução legal. Então, o que poderia ser feito para amenizar a vida dos vizinhos? Realmente é complicado. De forma incisiva, direta, não tem realmente muito o que fazer. Porém, é possível o Legislativo, isso é a Câmara de Vereadores, aprovar alguma lei que consiga transformar essas áreas que hoje estão pagando o ITR, o Imposto Mais Baixo, para transformar realmente aquilo em área urbana, que aí eles passariam a pagar o IPTU. E o IPTU, por ser um valor mais alto, ele acaba incentivando mais esse proprietário de terra a empreender no local do que simplesmente plantar e deixar do jeito que está. Mas, olha, uma área de plantação no meio urbano desvaloriza os imóveis vizinhos? Tem isso também, né? Tem isso também. Existe, sim, um desvalorizador. Veja, além da Prefeitura não estar coletando o IPTU dessas áreas, que poderiam ter lá escolas, poderia ter comércio, poderia ter residências, acaba ficando vazio. E, por exemplo, numa situação como essa que nós estamos hoje, qualquer vento, qualquer situação vai trazer toda aquela poeira de terra para dentro das casas. Então, não é um fator gerador de renda, de valorização da área. Realmente não é bom. A gente pode falar que faltou planejamento para o crescimento urbano da cidade? Sim, porque, veja, quando você permite que essas áreas rurais permaneçam dentro da cidade e você não cria realmente incentivos, que vai uma negociação da Prefeitura com o terrenista, com empreendedores, para que essa área seja ocupada de uma forma diferente. Então, sim, é necessário uma conversa entre todos para que se possibilite empreender na área e mostrar para o proprietário de terra que é muito mais vantajoso financeiramente para ele empreender no local, do que simplesmente deixar pagando um imposto mais baixo, utilizando esse recurso de você plantar para pagar menos, mas você não valoriza a área e você deixa, a Prefeitura deixa de coletar IPTU, os vizinhos deixam de ter uma área mais valorizada e, de repente, até o terrenista e os empreendedores deixam de estar lucrando com um investimento no local. Ok, Manzoli, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre vazamentos de esgorto na Zona Oeste de Ribeirão, uma situação desumana para muita gente que mora lá. Com você, André. Combinado, Gislene Lopes. Até já.